Amanhã, sabadão, tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, na cidade de Anápolis. E eu estou recebendo aqui, no estúdio do Balanço Geral, o César Moura, que é secretário da Retomada. Secretário, obrigado. Obrigado aqui pela participação. Olha, tem vários assuntos. Quer falar de Araguaia, quer falar também de outros assuntos. Mas vamos começar aqui falando de Balanço Geral nos Bairros, lá em Anápolis. O que vocês vão levar para essa edição do programa? Então, nós vamos estar levando vagas de emprego do estado de Goiás. Em Anápolis, nós temos mais de 4 mil vagas à disposição da população naquela região. Então, quem quiser buscar uma vaga de emprego, sair do nosso estande, do nosso atendimento empregado ou empreendedor, vai ter essa oportunidade. Basta levar o currículo ou tem ajuda também? Nossa equipe vai ajudar a tirar o currículo. Faltou documentação, a gente vai levar a documentação. A equipe está pronta do Cine conosco para emitir a carteira de trabalho, fazer aquele apoio. E se faltar qualificação, que é importante, o governo do estado de Goiás dá qualificação gratuita. Então, faltou qualificação, faz a qualificação, garante o emprego e ajuda a gente a movimentar a economia do nosso estado. Então, a qualificação, documentação, encaminhamento, tudo isso vai ser oferecido amanhã lá em Anápolis? Tudo vai ser oferecido. Então, a gente quer um espaço que a gente tenta levar para... Aquelas desculpas do dia a dia, para a gente não ir buscar o emprego, chega lá que a gente vai matar essa desculpa. Faltou documentação, documento está lá. Faltou qualificação, qualificação está lá. E as vagas estão lá. E são muitas boas vagas no setor industrial forte que tem Anápolis. Então, você, a partir das 8 horas da manhã, a equipe vai estar lá, né, da Secretaria da Retomada, para você aproveitar. Então, amanhã, no Balanço Geral dos Bairros, na cidade de Anápolis. Aproveitando o secretário aqui, secretário, nós estamos aqui já quase encostando aí na temporada da Araguaia, que é o Mar dos Goianos. A Araguaia, que é o Mar dos Goianos. De que forma que a Secretaria da Retomada, o Governo do Estado, pretende, depois de tantos prejuízos por causa de pandemia, retomar esse turismo lá na Araguaia, que é tão importante, que movimenta uma faixa extensa, né, na divisa do Mato Grosso, Tocantins, essa região toda. Isso, o nosso litoral, nossa praia, né, a gente está fazendo um trabalho agora inovador, que a gente está visitando todas as seis principais cidades, levando qualificação profissional, levando crédito para aquelas pessoas que estão precisando investir no seu pequeno negócio, levando o Sebrae para ajudar a pessoa a orientar naquele pequeno crescimento e se programar para o boom de pessoas que vão esse ano. A gente espera o público recorde nas cidades do Araguaia e o que a gente quer é que o turista tenha uma experiência melhor, que ele seja melhor recebido, que ele tenha pessoas mais qualificadas para recebê-lo e esse trabalho a gente está hoje em Luiz Alves e a gente está hoje em Aruanã, fazendo essa busca ativa, levando o nosso apoio de qualificação tanto para o trabalhador quanto para o empresário e crédito, né, para quem precisa investir. Então já começou esse trabalho, para quando chegar julho, esse pessoal já vai estar preparado. Isso, se você está em uma dessas cidades, ah, estou interessado em fazer um curso de microempreendedorismo, de bolos, de doces, pequenas vendas de alguns produtos, a gente vai estar lá com crédito social. Então se você educar de único, você faz um curso de microempreendedorismo no governo do estado, você ganha até 5 mil reais para montar o seu negócio e a gente vai estar com essas oportunidades. Então se você está com dificuldade, não tem um emprego, faz um curso de bolo de pote, vai poder vender bolo de pote durante a temporada lá, quero vender bebida durante os shows, água, refrigerante, faz um curso de vendas lá e recebe o crédito social. Então a gente quer movimentar e quer gerar renda para essas famílias. Aliás, a Secretaria da Retomada, agora falando não só da temporada do Araguaia, mas de que forma que vocês estão tentando chegar até aquelas pessoas, principalmente quem perdeu o emprego, quem saiu ali do mercado, porque nós temos aquele empreendedor por vocação e aquele por necessidade, né, aquele que tem a vocação de ser empresário, ser empreendedor, e aquele que por uma circunstância ou outra acabou tendo que abrir o seu próprio negócio. De que forma que a Secretaria da Retomada tem ajudado essas pessoas aqui em Goiás? Então, a gente está fazendo um feirão de emprego em vários municípios do Estado. Aqui em Goiânia, nós temos um ponto na Avenida Araguaia, esquina Carroquinhas, que é o ponto mais emprego, onde você procura a gente lá. Quer empreender, quer procurar um emprego, a gente dá todo esse suporte para vocês. E um trabalho que eu falo e é inovador do governo do Estado é ter o crédito social. Você quer trabalhar, eu quero trabalhar com pequenas reformas, manutenção do lar. A gente dá o curso para você, dá o recurso para você começar a montar, se você for do Cade Único. Se você não for do Cade Único, você pega emprestado R$ 5 mil sem juros ou sem aval. Então, é oportunidade para a gente realmente movimentar. Qual é a porta, secretário, para chegar lá? Rua 15, esquina Caraguaia, no centro, espaço mais emprego, espaço para você entrar desempregado, sair empregado ou empreendedor. Tudo está à disposição de vocês lá. E eu falei de construção civil, mas o mercado dá moda. Quero trabalhar na 44, quero fazer esse projeto. Vai lá, você faz o curso de corte e costura, de design, sai com a máquina, o tecido e a linha para começar a trabalhar, se você for do Cade Único. Bom, nós já falamos do balanço geral nos bairros amanhã lá em Anápolis, onde vai ter uma equipe muito grande lá. Falamos aqui de temporada do Araguaia, retomada. Vamos falar de pecuária, né? De que forma que a secretaria da retomada está nesse, digamos assim, o recomeço da pecuária depois de três anos sem essa grande festa lá. Então, a gente teve um levantamento, temos mais de 4 mil vagas destinadas ao público do agro, o agronegócio. O agronegócio está tendo uma demanda de qualificação muito grande. Então, se você não tiver uma qualificação boa, você não consegue ingressar. E são vagas, por exemplo, operadores de colheitadeira de 8 mil reais, 7 mil reais, estão disponíveis para a população. Salários desse valor? Salários desse valor. Só que a pessoa tem que ter um conhecimento quase de programação para poder gerir aqueles equipamentos modernos que o agro tem hoje. Então, a gente está abrindo hoje lá, quebrar esse paradigma que no agro não tem que ter muita qualificação, tem que ter qualificação e tem bons salários. Então, quem tiver curiosidade, vai lá hoje, lá nos espaços lá, durante os 15 dias, o Espaço do Mais Emprego. Se não quer durante o dia, de noite, está indo curtir a festa noturna da pecuária, tem o nosso stand lá, vai lá conhecer. Você vai conseguir se surpreender com as vagas de emprego que o agronegócio tem. Aliás, tinha um conhecido meu, que era motorista, estava trabalhando como motorista de aplicativo, ele hoje está trabalhando como motorista em uma colheitadeira, que segundo ele, tem até ar-condicionado, é tudo como se fosse um teclado de computador para dirigir. Ele está ganhando 15 contos por mês, viu? Então, na verdade, lá tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade, não tem mão de obra. A Escola do Futuro está com cursos de pilotagem de drone, porque essas fazendas têm essa gestão para poder configurar as plantas. E também não acha pessoal para isso. Então, tem uma demanda muito grande e algumas pessoas, por falta de conhecimento, acham que são vagas sem muita necessidade, Eduardo. Então, sem muita qualificação. Precisa qualificar. Se tiver qualificação, procura a gente. A qualificação é gratuita, feita pela Universidade Federal de Goiás. Então, vamos aproveitar e ocupar essas vagas. Aí, né? Quero agradecer o secretário da retomada, César Moura. Secretário, obrigado pela participação. Obrigado. Manda um abraço para o Diego lá para nós. Vamos lá. Um abraço. É um amigo lá. Cuida dele lá de nós. Tá bom? Obrigado, viu, secretário?